Neide, muito obrigado por ter aceito o convite para falar com a gente sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço, realmente agradeço pelo convite, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas interessadas nesse tema, porque realmente é um tema que dificilmente as pessoas se interessam em falar, em ouvir, em conhecer, mas fico muito agradecida. Muito bem. E eu gostaria de rapidamente apresentar ela aqui, fazer um rápido, claro que é um currículo resumido, mas a Neide Luna é escritora de livro infantil, jornalista, educadora infantil, palestrante do Projeto de Prevenção ao Abuso Sexual Infantil Chá de Bonecas, contadora de história, locutora e programadora de rádio. Esse é um currículo resumido da Neide Lunas, que inclusive eu li esse currículo na orelha aqui, do livro dela, que eu estou em mãos, que é esse Guia Prático para Pais e Educadores, o livro Hora do Banho. É um livro que fala exatamente sobre a prevenção ao abuso sexual de crianças em idade pré-escolar, e ela vai falar melhor, vai falar bastante sobre o livro, vai apresentar para vocês. Gente, interessantíssimo o livro. Mas eu gostaria que você se apresentasse para aqueles que estão nos assistindo, falasse um pouco sobre os seus projetos, os seus livros, não é apenas esse livro, são vários livros, os seus trabalhos, os seus projetos, como que, quem é a Neide, com o que a Neide trabalha, gostaria que você se apresentasse por gentileza. Bom, então, deixa eu falar um pouquinho de mim, e deste trabalho. eu escrevi mesmo alguns livros, como o Elianai falou, e um dos livros, ele é justamente sobre o início do projeto, sobre o projeto Chá de Bonecas e Encontro de Heróis. Então, eu tive esse privilégio, o projeto, ele nasceu primeiro, e depois eu tive a oportunidade de escrever o livro Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, que hoje ele é um manual que tem auxiliado muitas pessoas, graças a Deus, pelo Brasil, e também já no exterior. E eu gosto muito de ver como Deus, ele tem permitido esse projeto avançar, porque eu não posso falar de outra pessoa senão dele mesmo, o Deus que pode fazer as coisas acontecerem. E o projeto Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, ele nasceu em 2016, final de 2016, dezembro, se não me engano, dia 4 de dezembro até mesmo, foi feito o primeiro Chá de Bonecas em Campina Grande do Sul, se não me engano. Agora eu só fiquei na dúvida se foi em Colombo ou Campina, mas eu acho que foi Campina Grande do Sul. Hoje, a pessoa que me convidou até falou comigo que estaria fazendo um Chá de Bonecas no Amazonas, né? Na Amazônia. Eu fiquei muito feliz. E o que acontece? De repente, em 2016, eu acordei com uma preocupação, uma necessidade, um senso de urgência que gritava dentro de mim, dizendo que eu precisava fazer algo para ensinar as crianças a se protegerem. Só que esta incomodação, ela já tinha nascido na época, há mais ou menos quase 15 anos, eu vinha incomodada com este assunto e ia estudando. Então, tudo que era referente à pedofilia, abuso sexual, eu tinha interesse em conhecer. Eu não me atinho, assim, eu não me prendia a noticiários, sabe? Coisa comum que eu digo no sentido assim, eu não ficava ali, olha, fulana foi abusada, uma criança foi abusada em tal lugar, não, eu não me prendia a isso, eu queria saber o porquê disso, sabe? Então, eu comecei a estudar comportamento de abusadores, a estudar comportamento de vítimas, reações, né? Embora eu mesma tenha o meu histórico de abuso e eu tenho histórico várias situações de abuso na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né? Mas eu entendia que eu não podia conhecer somente a minha história, eu tinha que conhecer no todo e isso realmente me ajuda bastante hoje no meu trabalho, porque eu vejo algumas pessoas se perdendo em algumas situações justamente por se ater ao seu histórico somente, sabe? Então, ela tenta passar pra outras pessoas na verdade aquilo que ela viveu somente, é? E eu sinceramente acredito que quando as pessoas têm essa necessidade é porque elas ainda não foram realmente curadas das suas feridas, sabe? Então, quando a pessoa precisa usar isto pra se autoafirmar e às vezes até de uma forma aparentemente positiva, tipo, olha como eu faço, apesar de toda a minha dor, olha como eu estou fazendo, olha o que que eu consigo fazer, muitas vezes isso é um grito na alma da pessoa, sabe? De que ela realmente ainda precisa de ajuda, ela ainda precisaria, não quer dizer que ela não possa ajudar alguém, entende? Não é isso, mas às vezes ela ainda está precisando muito de ajuda, né? Então foi aí eu comecei a estudar e eu lembro que algumas situações que nós estamos vivendo hoje, algumas notícias que vieram à tona hoje em relação à pedofilia mesmo são assuntos que eu já tinha conhecimento em 2008. Eu seguia um tradutor de uma revista americana, ele é bastante polêmico, né? Depois ele se tornou mais ainda, mas eu achava muito interessante as notícias que ele trazia, ele trazia inclusive com muito respaldo e na época eu não tinha tempo, muito tempo para ler, não tinha internet, então no meu trabalho o que eu fiz? Eu abri uma pasta no meu Hotmail, né? Então tudo que eu achava interessante dele ou de outras matérias eu ia jogando lá para quando eu tivesse um tempinho no meu trabalho, que na época eu trabalhava no comércio, eu pudesse ler. E me lembro de ter lido sobre 15, sobre que é considerado o pai da sexualidade infantil, da sexualidade da criança, viu os absurdos que ele fez em nome da ciência e isso tudo fez com que cada dia eu quisesse conhecer mais. E me lembro inclusive que a minha colega de trabalho na época ela falou para mim assim, Neide, você não tem medo de adoecer? Você não tem medo de ficar doente? De tanto você ler sobre isso, pensar? Aí eu respondi para ela e eu falei olha querida, eu não gosto de ter que ler essas coisas, mas eu sinto que eu preciso ler e eu penso que se eu não tiver esse conhecimento, eu não sei o que eu vou fazer com isso tudo, mas aí sim eu posso adoecer. E foi aí então que eu, só que eu não sabia que tudo isso era para ter um projeto tão lindo, porque assim, o abuso sexual ele é sujo, ele é podre, ele é indigesto, sabe? Ele machuca, ele fere, só de você ouvir, sabe? E não é diferente comigo, não tem sim, né? Claro que a gente vai adquirindo ali um manejo para trabalhar com essas emoções, né? Que hoje eu consigo, não quer dizer que eu sempre consegui, mas eu não tinha ideia que Deus me daria uma estratégia tão linda, tão suave, para trabalhar algo tão terrível. E foi isso que aconteceu, então em 2016 eu comecei a pensar, eu preciso ensinar meninas. Daí começou essa ideia, justamente, eu lembrava, eu misturava, pensava algumas coisas da minha infância, o que foi significativo para mim. Os abusos que eu sofri foi na primeira infância, por volta de seis aninhos, mais ou menos, né? Marcaram muito, me marcou muito, me trouxe muitas sequelas. Então, pera lá, mas eu tenho isso, isso, que também me marcou muito, né? Isso que aconteceu na infância, aconteceu na igreja, isso que me ensinaram, isso que eu vivi, me marcou muito, de forma positiva. Então, vamos fazer um balanço aí, vamos ver como trabalhar. Então, eu busquei muito na minha infância mesmo, o que me ajudou a superar, o que foi de bom para mim, e aí foi quando começou a nascer a ideia do lúdico, principalmente, né? Da música, tudo que tinha a ver com aquilo que, que pra mim, foi como se um, 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 bote salva a vida, vamos imaginar assim, né? Tudo aquilo que eu pude me agarrar na minha infância, então eu pensei, se funcionou, se deu certo comigo, se isso me ajudou, então vai ajudar outras crianças. Aí eu pensava, bom, o abuso marca, terrivelmente, como uma ferida, terrível, né? quando mesmo, quando curado, ele ainda deixa uma cicatriz, mesmo depois da cura, ele deixa, você não tem como negar, não tem como apagar, sabe? Mas, aí eu pensei, eu preciso de algo que marque tanto quanto para nós trabalharmos o enfrentamento, mas eu também preciso de algo que seja tão impactante para que chame a atenção, e é isso que se tornou. Então, o Chá de Bonecas e o Encontro de Heróis, para as crianças, eu sempre digo, né, que precisa brilhar os olhinhos deles. Deixa eu mostrar, esse aqui, ó, eu esqueci, eu falei dele, mas eu não mostrei. Esse aqui é o livro Chá de Bonecas e o Encontro de Heróis. Esse aqui é um manual do início do projeto, na verdade, que é ensinar crianças a se protegerem através da contação da história e com toda a ludicidade que a criança necessita para fixar bem o aprendizado. Maravilha. Esse livro aqui, uma das coisas que me chamou muita atenção nele, não que houvesse a necessidade disso, porque a gente conhece o seu trabalho, sabemos da capacidade que você tem, mas ele é muito interessante porque, deu para perceber que de início nós tivemos aqui três prefácios, né, o doutor José Martins Filho, prefácio 1, Cazé Fortes, promotor da Infância e Juventude do Ministério Público de Minas Gerais e o prefácio 3, Fernando César Pereira Ferreira, ouvedor nacional de direitos humanos do Ministério da Mulher e da Família e Direitos Humanos. Além disso, teve os endossos também, pleito da Silva Bezerra, o endosso 2, Márcia Regina Veloso, psicóloga da Toyota do Paraná e também o terceiro que foi a Ângela Mendonça, pedagoga da UFPR. Ou seja, temos três prefácios e três endossos de peso, né, três endossos que, olha, que não que precisasse, mas que chancelam, né, que mostram que tem uma relevância. Porque escrever um livro, não que seja uma tarefa fácil, mas alguém tira da mente uma ideia e simplesmente pode colocar no mercado. Agora, quando você tem um prefácio, quando você tem algumas pessoas chancelando, significa que ele tem uma relevância, né, você olha com outros olhos. E como que você vê essa relevância desse livro, esse projeto que surgiu de uma preocupação, que surgiu de uma necessidade de olhar para o outro também, né, igual você mesmo comentou, foi uma cura que você teve, que você olhou e precisou curar outras pessoas. Como que você vê um projeto desse com essa relevância? Antes de você responder, já tem algumas perguntas aqui, estão perguntando como que eu faço para comprar o livro, tá, perguntaram aqui agora como que faz para comprar o livro. Nós já vamos colocar, você pode falar, inclusive, sem problema algum, mas você pode procurar, gente, quem quiser procurar Lunas Livros, tá, no Instagram, lá mesmo você pode estar comprando Lunas Livros, empresa do meu amigo Joelmir Lunas, grande amigo, e através deles que eles vão estar vendendo esse livro, tá? Então, Neide, a minha pergunta é, como que você vê escrever um livro com tal relevância, com pessoas gabaritadas dizendo, olha, esse livro é importante, esse livro vale a pena ser lido? Como que é a cabeça da escritora perceber que está ajudando uma sociedade? Olha, é muito gratificante. A tristeza, o lado ruim, é você precisar, sabe, porque, verdadeiramente, quando você pensa a infância, a vulnerabilidade, eu gostaria, verdadeiramente, de não precisar falar sobre isso, sabe, mas é uma realidade, e nós precisamos descortinar essa realidade, inclusive, porque as pessoas têm dificuldade em admitir, em aceitar que, assim, é um assunto que não tem outra forma de combater, se não através da informação, né, então, assim, eu me sinto muito honrada ter o prefácio, né, de pessoas, assim, com todo esse gabarito, como o doutor Cazé Fortes, que hoje é um amigo, né, nós nos falamos muito, a gente troca muita informação, graças a Deus por isso, já fizemos lives juntos, hoje a gente combinou de fazer uma live juntos novamente, sabe, pra mim, é uma honra, né, porque conhecer quem não conhece, inclusive convido, vai lá, segue ele, segue ele no YouTube, né, o doutor Cazé Fortes, é uma pessoa que ele tem muita bagagem, né, só que a gente soma, porque isso é muito importante, o somar, porque, por exemplo, ele tem muito, muito conhecimento, principalmente no âmbito jurídico, né, aí depois eu tenho outros amigos, a que fez o prefácio do primeiro livro, doutora Camila Correa, psicóloga forense, e a gente vai adquirindo conhecimento com essas pessoas, então, eu sento pra ouvir quem pode me, quem pode contribuir comigo, sabe, e essas pessoas, quando eu as escolhi, eu pensei principalmente nessa questão da seriedade deste assunto, porque você tá lidando com vidas, então, ontem eu li uma frase de Platão, que fala que você não pode, você não tem como ensinar se você não aprender, só que, lamentavelmente, as pessoas querem ensinar, sem antes sentar para aprender, aí, trazem informações pela metade, só que são informações cômodas, e isso, inclusive, tem me preocupado muito na questão da prevenção do abuso, sabe, até essa, hoje, essa semana, foi algo assim que me preocupou muito, e hoje, inclusive, também é uma situação que me preocupou muito, porque, ah, mas todo mundo tá ajudando, mas, quando nós propagamos inverdades ou meias verdades, você não vai ajudar muita coisa, porque não adianta, por exemplo, eu querer dar, indicar para você um caminho de uma cidade que eu não conheço, aí eu vou deixar, vou fazer com que você rode, 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 num lugar que, de repente, alguém que conhece a cidade que sabe, poderia dizer, não, ó, você dobra direita, dobra esquerda, e você já chegou, não é verdade? E isso acontece em qualquer situação da nossa vida, se nós não, só que o que acontece, para você poder ensinar, principalmente, é claro, você vai caminhando conforme a tua condição e o teu conhecimento, eu não tinha, há quatro anos atrás, o conhecimento que eu tenho hoje, e eu espero, verdadeiramente, que daqui um ano, eu tenha muito mais conhecimento, só que para ter conhecimento, você sabe bem, né, Eliana, porque você é um leitor, assíduo, um estudioso, então, para você ter conhecimento, você tem que gastar um tempo ali, melhor dizendo, não é bem gastar, é usar, né, um tempo de estudo, de leitura, agora, pessoas que de repente você cita, um autor aqui, um autor ali, uma obra aqui, uma obra ali, nunca ouviu falar, mas pega um autor, e diz assim, ó, esse aqui, pronto, fechou, pera lá, pera lá, né, aí, aí a gente tenta, a gente vai tentando ajustar, para ficar bom, e às vezes, esse ajuste, ele é como, porque muitas vezes, a sociedade, ela quer justamente ouvir algo, que não vira muito, é, que não coloque sobre mim, assim, uma responsabilidade muito grande, né, então, não é bem desse jeito, não é bem dessa forma, então, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu realmente me preocupo, aí eu busquei, esses endossos, então, nós temos aí, pessoas com conhecimento, todo conhecimento, não, mas são pessoas que agregam, né, e eu acho que fica aí também uma dica, para quem quer se aprofundar no conhecimento, para poder ensinar, né, mergulha mesmo, vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo, e queimar a pestana, como diz o ditado, aí, né, eu sou simpática, ó, por favor, vocês não pensem, às vezes eu mudo o tom de voz, quando eu vou ficando, é, 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 é paixão, sabe, isso daí não é ira, isso é paixão pelo que a gente faz, sabe? Perfeito, é, eu acho que, é muito importante isso, a paixão, né, então, que é o que, é o que nos move, na direção daquilo que nós queremos, e uma das bandeiras que você levanta aqui, no nosso, no seu livro, e eu vejo nos seus projetos, é a bandeira da prevenção, né, como prevenir que essas coisas aconteçam, é, esse é o mal que ele existe, você traz essa realidade, mas você traz a bandeira da prevenção, e é sobre essa bandeira que eu gostaria que você falasse, o que é prevenção, né, como que nós podemos, é, utilizá-la, por que que ela é tão importante, gostaria que você falasse para nós sobre isso, prevenção? Então, o projeto, realmente, ele nasceu, para ser, um pouquinho, ele nasceu com esse intuito, de ser preventivo, então, trabalhar a prevenção, é claro que, para você trabalhar a prevenção, você precisa conhecer também, todo, né, tudo, é, tudo que, tudo que envolve, né, o tema, você precisa conhecer todo o contexto, porque você vai, de repente, encontrar vítimas de abuso, você pode encontrar crianças que já foram abusadas, crianças que estão sendo abusadas, e não, não, muito difícil, ou melhor, com bastante frequência, você encontra adultos que foram vítimas da infância, e que precisam de ajuda, isso daí, na verdade, eu até comento, nesse, nesse livro, que, por conta do projeto, enquanto nós, vínhamos trabalhando, esses quatro anos aí, com crianças, a quantidade de adultos que vieram relatar seus históricos, né, mas, a ideia principal, principal, inicial, e continua sendo ainda principal, no sentido fundamental, é a de prevenir, por quê? Porque você vai evitar uma série de problemas, né, Então, a prevenção, ela precisa ser o quanto antes, isso é fato. Como prevenir? Como prevenir, no caso, como essa proposta do novo livro, porque o primeiro livro, a gente trabalhava com crianças de 4 a 12 anos, essa era a proposta do Chá de Bonecas, enquanto de heróis, para igrejas e escolas, né, quem quiser conhecer, depois aí, os álbuns, tem também no Facebook, no YouTube, vai ver, quatro anos, né, vai poder ver quatro anos de trabalho nas igrejas, paróquias, escolas, é, e realmente, até hoje, nem um, nem um comentário sequer, chegou ao meu conhecimento, ou das equipes, assim, tipo, olha, acho que isto não é muito bom, né, graças a Deus por isso, só que, aí nós começamos a ver, que o número de abusos sexual de bebês, estava, assim, crescendo cada dia mais, tem crescido cada dia mais, né, então, como você levar a prevenção, o quanto antes, né, vamos falar agora dos bebês, você fala, com certeza, tem que ser mais, é, para os pais, né, despertar mais os pais, né, porque, você veja, nós temos, é, várias situações de abusos de bebês, né, é, não é uma novidade, abuso sexual de bebês não é uma novidade, eu me lembro que o primeiro caso de um bebê abusado, eu tive conhecimento, eu tinha 18 anos, né, e aquilo realmente me chocou muito, assim, eu na época não pensava, nem pensava em trabalhar, na época eu nem tinha noção dos abusos que eu havia sofrido como abuso, é, eu fui ter conhecimento, entendimento disso, quando Deus trabalhou na minha vida, né, e isso foi em 98, mas, é, vendo essa quantidade, é, crescente, de abusos de bebês, foi a, que surgiu a necessidade, então, desta, deste, deste novo livro, e também de levar, não só conhecimento para os pais, é, como que você trabalha essa questão, como que você evitaria, por exemplo, o caso que aconteceu na virada do ano, é, de um bebê, se não me engano, acho que devia ter três ou quatro meses, que foi estuprada, é, foi abusada, e, e veio, inclusive, a óbito desse bebê, né, como você evitaria isso, aí você, claro, você vai ter que conhecer o contexto, nesse caso, a gente vê ali, uma mãe relapsa, tá, é, parceiro desconhecido, aquela pessoa que ela conheceu ali, do nada, e, 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 bebida alcoólica, né, então, a gente vai ter que trabalhar essas informações, só que, nós vemos outros casos, né, casos, inclusive, assim, que a mãe postava fotos dos filhos, meu filho, minha vida, e, de repente, ela estava produzindo material, é, isso daí, inclusive, ganhou, é, a mídia, é, o material produzido, numa cidade, muito pequena, já estava na, na Austrália, se não me engano, acho que era na Austrália, né, e, essa mãe, por dois anos, ela vinha abusando sexualmente, e, junto com o parceiro, e produzindo, o bebê, a criança, tinha dois aninhos, quando foi descoberta, a criança já estava com quatro anos, e, na notícia, dizia que eram mais de trinta tipos de abuso praticado contra essa criança, e mais uma série de outras situações, aí, então, como que você faz? Você, não sei se você lembra que aí, no livro, eu trago algumas ideias, né, de como você trabalhar, e uma delas é a conscientização, então, divulgar. a princípio, você me perguntou como que eu me senti em relação ao livro, né, aos endossos, como eu te falei, eu me sinto honrada, me sinto feliz em poder contribuir, mas, lamentavelmente, eu vou abrir meu coração aqui e dizer pra você, lamentavelmente, Ainda, este livro não, este livro, o interesse das pessoas ainda é pouco, é pequeno. É uma negação muito grande, sabe, é uma negação, porque essa negação nós podemos ver, por exemplo, quando esta semana, em semana passada, eu fiz uma varredura, né, em algumas redes sociais, pra fazer um levantamento da quantidade de bebês expostos, nas redes sociais. Bebês sem roupinha, ensaios fotográficos, bebês sendo dado banho, e nós temos falado, o doutor Cazé tem falado, eu tenho falado sobre esse cuidado, mas nós vemos que há uma negação muito grande, muito grande, assim, jamais aconteceria isso, em relação a bebês, em relação a crianças um pouquinho maiores, em relação ao abuso sexual, há uma negação. Então, eu costumo dizer, Anaê, até uma vez eu fiz um post sobre isso, que as maiores e melhores amigas dos abusadores, dos pedófilos abusadores, são a negação e a negligência. Então, se tem duas, duas amigas que um pedófilo precisa, são essas, a negação, então, nunca vai acontecer com o meu filho, nunca vai acontecer com o meu neto, nunca vai acontecer com o meu bebê, nunca vai acontecer. E essa negação. E a negligência, porque assim, o que tem eu colocar uma fotinha do meu bebê? Primeiro que assim, ninguém vai poder tocar no meu bebê. Gente, mas só de imaginar o diálogo de um pedófilo, sobre o seu bebê, eu acho que essas mães deveriam pensar mil vezes, antes de expor, não só bebês, eu vejo aí meninas fazendo danças eróticas, sabe, nesses aplicativos aí, né, adolescentes e jovens, e até pessoas adultas, mas assim, com alguma limitação, ou com alguma síndrome, que os limita nessa questão da malícia, do raciocínio, e os pais não estão atentos a isso. Só que, é fato, né? Perfeito. Nessa linha, eu acho muito interessante até para nós, por exemplo, eu sou pai de uma bebê, né? E uma das preocupações que nós temos também, até esses dias conversando, claro, de uma maneira, às vezes até inocente, conversando com as minhas irmãs, conversando com a minha esposa, e eu lembro, às vezes a minha filha ia, por exemplo, para a casa das tias, e daí, claro, ela fazia uma fofurice, ela brincava, e aí é natural, às vezes a pessoa querer tirar uma foto, brincar, e postar, ah, é queridinha da tia, ou ah, minha filha querida, ou eu mesmo. E me surgiu naquele momento uma preocupação, se eu não estava dando material, vamos colocar assim, material de pesquisa, né? Assim como nós, que somos do bem, pesquisamos para fazer o bem, essas pessoas que são do mal, elas fazem um trabalho de campo, elas pesquisam para fazer o mal. Então, eu me preocupei exatamente nesse sentido, só que eu não estou dando material, sabe, passando a minha rotina diária, falando, olha, no sábado, ela fica na casa da avó, no domingo, ela vai para a escolinha, na segunda, e o cara está traçando, e às vezes, nem no sentido, eu concordo com o que você comentou, a questão da negligência, mas essa negligência, às vezes, também não pode vir, e você pode me corrigir se estiver errado, até de uma inocência dos pais, né? Gosta, hoje em dia, ah, gosta de tirar foto do bebezinho só de fraldinha, as gordurinhas, as dobrinhas, e às vezes, não imaginam que por trás dessa inocência deles, né? Está dando material. Então, seria importante até nesse sentido também, né? Não sei o que você acha. Os pais precisam entender que, aquilo que para eles é fofinho, aquilo que para eles é uma coisa muito gracinha, devem guardar um pouco para si isso, e expor menos, né? A gente, como o doutor Cazera já fala também uma vez, falou uma vez, que assim, para quem é pai, eu não tive esse privilégio, né, de ter filhos nessa época de redes sociais, porque acho que talvez, eu tivesse cometido as mesmas falhas, mas a gente precisa aprender, né? E às vezes, para quem tem filhos pequenos, é quase que irresistível, porque é muito fofurice mesmo, sabe? O problema é quando você sabe, como nós que estamos estudando, como nós sabemos, sabe? O que eles são capazes, então assim, eu sugiro para vocês que estão assistindo essa live, visitem a página da doutora Paula Mari, ela é delegada, e ela trabalha neste enfrentamento, outro dia desse ela postou, gente, aquilo assim, imagina, eu já trabalho com isso, e é doído para você ler, saber que um abusador, ele está falando que quanto menor a criança, quanto menos idade, porque ele quer ver, que não é só a questão do prazer sexual, mas também de saber que a criança está sentindo dor, então assim, mas aí você pode pensar assim, ah, mas este nunca vai chegar perto de todo o meu filho, porque eu estou cuidando, mas só de você pensar que essa pessoa, pode estar nutrindo desejo, olha só o que eu falei outro dia desses para uma mãe, numa situação ali, já faz algum tempo, nós estávamos na piscina, e a criança dela não havia levado roupa, as meninas não haviam levado roupa, e uma delas falou assim, não, então a gente não vai entrar, mas elas queriam muito entrar, e a mãe falou, não, fica só de calcinha então e entra, mas as crianças não queriam, e eu aproveitei que eu vi que as crianças não estavam à vontade, e eu ajudei a mãe ali explicando, falei, olha querida, se elas não querem, é melhor, deixa assim mesmo, é melhor não, claro, nós estávamos ali em pessoas conhecidas, de repente, mas, aí eu expliquei para ela, eu falei assim, sabe o que um homem normal, e principalmente se ele for um homem carnal, um homem não muito, não muito de uma moral muito correta, sabe o que ele sentiria, ou ele pensaria, se uma mulher bonita estivesse aqui, nua, ou só de calcinha, um pedófilo pensa isso, e sente isso por uma criança, entende? Então, uma mulher com todas as curvas, com toda a beleza, estou falando de uma forma, espero não estar sendo agressiva, para quem está me ouvindo, mas é uma realidade, então, uma mulher lida com todas as curvas, para um homem natural, mesmo que ele seja de uma boa moral ali, de repente, despertaria, o que, uma criança, o que por viz, de um corpinho perro, desperta um pedófilo, um abusador, tanto é, que, em um dos casos, atendidos pelo Dr. Cazé, eu falo muito dele, porque realmente, é uma pessoa assim, que tem um livro dele, é muito interessante também, e ele relata, um caso que eles estavam atendendo, que a mãe levava a criança, para ser abusada, só que a mãe tentava, de certa forma, participar das interações, com o abusador, e o abusador desprezava ela, não queria, porque não é interessante, para um pedófilo, não é interessante, um corpo adulto, mas aquilo que naturalmente, seria observado, por um homem, normal, é o que acontece, com o corpinho, das nossas crianças, então precisa tomar cuidado, eu ensino para as crianças, quando eu estou falando, com as crianças, que são três partes íntimas, e eu falo isso, com os meninos, e é interessante, que nas capacitações, de adultos, eu perguntava, quantas são as partes íntimas, porque a gente faz, uma simulação, como se eu estivesse, ali perguntando, para as crianças, e eu pergunto, agora vocês me falam, quantas são as partes íntimas, do corpo da menina, aí alguns ficavam, duas, três, né, das meninas, dificilmente eles erravam, então geralmente, se classifica três, aí alguém fala, não, mas são quatro, porque fala também do ânus, daí eu digo, não, não falo do ânus, porque quando eu falo do bumbum, eu estou pre-venin, porque ninguém mexeria, no ânus de uma criança, sem antes ter mexido do bumbum, então eu não preciso, ir adiante, e com as crianças, olha que interessante, que eu não falo, o nome das partes íntimas, tem que antes elas falem, entendeu, por isso que também, é algo mais leve, porque eu não chego, para as crianças, falando das partes íntimas, eu pergunto, se elas sabem, o nome das partes íntimas, entende, então parte desse princípio também, mas veja só, e daí eu perguntava, e dos meninos, quantas são as partes íntimas? Aí ficava, ficava, e geralmente eles diziam duas, tá, para um abusador, para um pedófilo, os maminos dos meninos, também são partes íntimas, tudo que é, eles vêm ali como, tem, então por exemplo, eu vi, numa das postagens, uma mãe postou, só a boquinha da criança, parecia um moranguinho, coisa mais linda, para um pedófilo, abusador aquilo, é um prato cheio, aí alguém pode perguntar assim, Neide, mas desse jeito, você não vai deixar os pais paranóicos? Eu digo, eu prefiro um pai paranóico, do que uma criança abusada sexualmente, sabe, porque o estrago emocional, físico, é, é muito grande, é muito grande, nós temos estudos aí, que já comprovam, muito estrago, que, é, muitos casos aí, de, de auto-mutilação, de suicídio, de depressão, podem ter raiz, aí, no, no aposso sexual, sem falar, e você, você deve ter lido aí, deixa eu só, tentar fechar, você deve ter lido aí, sobre a questão da, da amnésia infantil, sem falar, aqueles casos, que as pessoas, não vão lembrar, se não, né, de repente, ali, através de um tratamento, ou, raramente, como acontecia, é, num caso que eu menciono aí, do, daquele, é, como chama, daquele documentário, A Ira de um Anjo, né, da Elizabeth Thompson, que ela tinha pesadelos, e vinha com flechas na mente dela, mas eram pesadelos, ela foi abusada com apenas um aninho de idade, e, aquilo tudo vinha na mente dela, em forma de pesadelo, e ela não tinha, mesmo, como saber se aquilo era verdade, mas foi confirmada, inclusive, uma situação pela irmã dela, de 13 anos, que eu comento nesse livro também, né, mas eu vou deixar você me perguntar, acho que tem pergunta aí? Não, perfeito, é nessa linha mesmo, a pergunta, que é, quais são os impactos, né, é, você, contextualizou um pouco, gostaria que você aproveitasse essa linha, quais os impactos, do abuso sexual infantil? Veja, veja o que acontece, o ser humano, você sabe que ele é, ele é único, né, então, não tem como você dizer, que todas as pessoas, vão ter o mesmo comprometimento, tá, então, é, vai, vai, vai variar muito, em relação ao contexto, é, qual era o grau de relação, que a vítima tinha com, o, o abusador, é, a forma do abuso, então, vai variar muito, cada caso realmente é um caso, porém, eu gosto muito de citar, o que o doutor, Dan Ben Allender, ele fala no livro, Larga e Mãs Secretas, que toda a pessoa, toda a pessoa que sofre, é, um abuso sexual, e daí, nós podemos falar também, o que é abuso sexual, porque tem muita, tem muito mito em cima, do que é abuso, tem muita, na verdade, muito disfarce, não é nem mito, muito disfarce em relação ao que é abuso, né, e muita confusão, mas o doutor Dan Ben Allender, ele diz assim, que toda pessoa que sofre, algum tipo de abuso sexual, ela terá, algum tipo de comprometimento, e olha que interessante, que ele fala, que é o seguinte, que nem todo comprometimento, ele vem, de forma explícita, com aquilo que você relaciona, com abuso sexual, então, geralmente as pessoas pensam assim, ah, eu sofri um abuso sexual, então eu vou ter, um comprometimento, na minha área de sexualidade, da minha, da minha sexualidade, então, ah, alguma coisa, não, mas olha, eu me relaciono super bem, não tive problema, me casei, só que às vezes, é algo que pode ser, é, confundido, inclusive, com um traço de personalidade, então, por exemplo, aquela pessoa que diz assim, ó, eu até gosto de pessoas, assim, mas olha, por favor, assim, não gosto muito que se aproxime, não gosto que fale alto comigo, sabe, então, pode ser, é, oriundo de, de um abuso, pode ser alguma coisa assim, ou então, aquela pessoa que nunca confia em ninguém, ou a pessoa que tem que dominar o tempo todo, né, e a gente confunde, às vezes, com traço de temperamento, é, às vezes, traços de caráter, e o doutor Damela Alenda diz que isso pode ser, por quê? Por causa do mecanismo de defesa, então, às vezes, a pessoa precisou desenvolver isso, por conta do abuso, né, principalmente, se ela for uma sobrevivente, né, que é o quê? Sobrevivente, embora, muita gente use essa frase, tipo assim, ah, sofri abuso sexual, sou uma sobrevivente, sofri abuso sexual, sou uma sobrevivente, não, esse termo, usado de forma correta, ela é pra designar, é, pessoas que sofreram abusos crônicos, né, qual que é o problema de você usar, quando você, é, na verdade, assim, às vezes você acaba, meio que, quando você pensa que você tá supervalorizando, você tá desvalorizando, porque daí, se você equiparar, por exemplo, né, eu ouvi uma, de uma mesma pessoa, ela se auto-intitulava, é, sobrevivente, mas ela não era, dentro desse contexto, que a gente entende, que é o abuso crônico, então, ela mesma dizia assim, olha, eu nunca tive esses problemas aí, não, eu não tenho esses problemas não, né, então, aí, você tem essa dificuldade, às vezes, até, para poder ajudar uma vítima de abuso crônico, que é uma sobrevivente, que aí, aí, já tem, precisa de um profissional de alto gabarito, para poder auxiliar, Perfeito. Dentro desse, até aproveitando as duas, as duas coisas, como que nós podemos, como que nós podemos fazer para, porque a internet é um mundo grande, né, e cada vez mais próximo, então, hoje, nós temos um mundo dentro da nossa casa, e conforme nós mesmos já, já colocamos, nós, às vezes, podemos estar dando munição, né, além da internet ser um mundo dentro de casa, nós podemos estar nos colocando dentro desse, mundo, e esse mundo, como você falou, rechado de gente boa, e também gente preparada para fazer o mal, como que nós podemos fazer, tanto fora da internet, quanto na internet, para identificar, agora, o outro lado, identificar um perfil pedófilo, identificar um possível, é, pedófilo, ou seja, um comportamento estranho, que você fala, opa, tem que ficar, um pouco mais antenado, com essa pessoa, com esse perfil, sabe, quais são esses comportamentos, que eu preciso ficar de olho nele. Então, veja só, a gente ouve as pessoas falarem, que, que pedófilo não tem perfil, tá, assim, conforme você vai conhecendo, as atuações, dá para você dizer assim, não tem um perfil, se você for pensar só na questão do pedófilo, porque, assim, existem os crimes de pedofilia, né, que as pessoas sabem, e tem a questão da parafilia, né, então, você vai pensar na parafilia, você vai traçar um tipo de comportamento, que é realmente difícil, de se enquadrar numa pessoa só, mesmo porque, geralmente, quem tem uma parafilia, não tem apenas uma parafilia, então, um pedófilo, ele pode ser um fetichista, um pedófilo, ele pode ser, além de pedófilosófilo, né, e por aí vai, mas, a questão também está aqui, às vezes, você fala, uma pessoa que é um criminoso pedófilo, cometeu um crime de pedofilia, mas, ele não tem nenhuma parafilia, embora, esse também é um outro assunto, que nem vai dar para a gente entrar muito, porque ele é bem, ele é bem complexo, para você tentar explicar em poucas palavras, mas, eu já sugiro que daí as pessoas comprem o livro, para poder entender um pouquinho mais, sobre essa diferença, entre pedofilia, como parafilia, crimes de pedofilia, eu chamo nesse livro, inclusive, pedófilos por conveniência, né, eu chamo de pedófilo por conveniência, o quê? Quem é esse? Aquele que ele não tem nenhuma parafilia, mas, é o cara do, é, a ocasião faz o ladrão, sabe? Que é aquele assim, tipo, ele nunca, nunca teve problema de abusar de uma criança, ele sempre teve uma vida normal, as relações dele ali, sempre foram com adultos, mas, aquela sobrinha que veio posar na casa, daí ficou, a mãe foi no mercado, deixou ele ali com a sobrinha, entendeu? Tá, agora, é justamente isso que a gente precisa pensar, se você não pode traçar o perfil da pessoa, do abusador, você precisa conhecer as possibilidades do abuso, é, então, é, deixar uma criança sozinha com um adulto, que não seja você que você conhece, tá, então, vamos dizer o seguinte, quem é a pessoa que você realmente conhece? Ah, eu conheço eu, olha, eu conheço eu, e conheço meu marido, por exemplo, é, não conhecia logo, quando nós nos casamos, então, se alguém falasse alguma coisa do Joel Mir, naquela época, em relação a alguma situação, eu poderia dizer assim, olha, eu não acredito, mas, dentro de mim, talvez fosse ficar aquela dúvida, hoje não, hoje, eu posso dizer, eu conheço o meu marido, eu sei que se eu precisasse, deixar uma criança com ele, a sós, eu não teria o que me preocupar, ainda que alguém viesse levantar alguma, entende? Mas, por isso, a gente precisa conhecer pessoas e comportamentos, então, eu digo assim, quando na palestra, eu acho que o nosso horário deve estar quase, quase, né, nas minhas palestras, por exemplo, uma mãe levantou, depois que eu falei sobre a questão, de tomar cuidado, ali, né, de repente, a pessoa, não, não era nem eu que estava falando, era uma outra colega, que estava me ajudando, e essa mãe levantou, ficou brava, e disse assim, como assim? Meu marido não pode dar banho na minha criança, na minha filha, se eu preciso de ajuda? Aí, eu vi que a minha colega, meio que se perdeu ali, eu pedi a oportunidade, e falei pra ela, falei assim, querida, deixa eu falar uma coisa pra você, jamais eu vou poder dizer que o seu marido não possa dar banho nas suas crianças, você precisa dizer se ele pode ou não. Por que que eu digo isso? Daí eu citei um dos livros, que eu utilizei no meu primeiro livro, que é de uma paranaense, uma psicóloga, que ela trazia vários relatos, onde as pacientes, ou as mães dos pacientes, das crianças que ela atendeu, que era um estudo de caso, a maioria delas relatava coisas do tipo assim, pois é, eu achava estranho que ele queria isso, pois é, eu achava estranho que era sempre ele que queria dar banho na minha filha, pois é, eu achava estranho que ele sempre queria levar a minha filha pra cama, sabe? Sinais, sinais, né? Então, eu costumo dizer assim, você que precisa ver, e eu cometo também isso no livro, sobre a mulher ter ali um tino, mas, é só um homem que abusa? Não. O que você pode, você pode pensar nas possibilidades do abuso em si, se você não tem como traçar o perfil de uma pessoa, porque a gente costuma dizer, é, que o abusador, ele é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, isso, geralmente se referindo ao pedófilo, é, ao pedófilo que tem, é, parafilia, né? Embora algumas pessoas queiram negar que isso seja possível de existir, não, é tudo criminoso, não, eu não, ó, eu, Neide Lunas, não acredito realmente que um pedófilo, com parafilia, ele não venha cometer o crime em algum momento, ou que ele não tenha cometido o crime em algum momento, tá? E eu tento deixar isso bem claro aí no meu livro, por que que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, porque uma pessoa pode ser um pedófilo e nunca ter praticado um crime, pera lá, primeiro, o que que é pedofilia? Uma parafilia, o que que é uma parafilia? Um desejo exacerbado, como que está sendo controlado esse desejo exacerbado? Ah, não, mas é que ele controla com as bonecas que vêm lá da China, do Japão, entende? Porque o Japão está produzindo, tem uma fábrica, não sei se vocês sabem, mas aí no meu livro eu comento, uma fábrica de bonecas humanizadas para pedófilos, opa, mas aqui no Brasil é crime, então é criminoso, entende? Essa diferença, então assim, ah, mas o fulano lá, eu até relato isso também no livro, ele nunca cometeu um crime de pedofilia, mas por quê? Porque ele se relacionava com crianças, dentro da idade que o país, onde ele estava, permitia, tanto é, que eu comento no livro, que há migração, pedófilos que migram de um país para outro, para poder praticar o crime, e não serem considerados criminosos, e a maioria dos pedófilos que foram presos, e alegaram inocência, tipo assim, eles nunca haviam praticado um crime, foi descoberto, por exemplo, muito material de pornografia infantil, então, criminosos, por isso eu, Neide Lunas, né, que eu vou falar de novo aí o meu nome, para ficar bem, sabe, não acredito em pedófilo que não seja criminoso, não acredito, o que eu acredito assim, se começou, agora, a perceber a pedofilia enquanto parafilha, começou a perceber, olha, nunca tinha percebido, só que isso geralmente pelos estudos que eu conheço, começam na adolescência, começam na adolescência, então, se até que ele teve consciência, maturidade, para procurar uma ajuda, ele não cometeu nenhum crime, bom, vai ter que convencer outra pessoa, a mim não consegue convencer. Perfeito. Muito bem, gostaria de fazer algumas perguntas, é um tema interessantíssimo, né, então, é por isso que você trata tanto a questão da prevenção, né, é aquele negócio, se eu não sei qual é o perfil do ladrão que vai assaltar a minha casa, eu tenho que, eu tenho que proteger a minha casa contra qualquer tipo de perfil, então, é perfeito, se o pedófilo não tem um perfil definido, eu tenho que proteger a minha criança, eu tenho que cercar ela, de todas as formas, de qualquer perfil que aparecer, é perfeito essa... Olha o que você falou, olha o que você falou que me despertou algo aqui interessante, quando uma pessoa tem uma propriedade, e ele tem alguma coisa assim, muito valiosa em casa, ele protege a casa por fora, de um assaltante que possa vir e tudo mais, mas ele protege dentro, porque ele desconfia da empregada, ele desconfia da babá, ele desconfia, né, então tem câmeras, de repente, o funcionário da loja, às vezes, está sendo monitorado, por que que em relação a criança, às vezes não é feito dessa maneira, ah não, mas eu só desconfio da babá, do pedreiro, pois é, só que de repente, minha cunhada, meu cunhado, meu parente, né, são pessoas que precisam, então a gente precisa cuidar do ambiente, né, da proteção, e isso os adultos têm que proporcionar para a criança sempre, né. Perfeito. Agora eu gostaria, uma pergunta que talvez seja, seja um pouco mais delicada, tudo bem, vamos falar com a criança sobre isso, vamos ensinar ela a se proteger, como? Pois é, essa aí tem sido realmente uma das minhas preocupações, porque o que acontece, se eu falar bem, bem as claras aqui, que eu sou contra a educação sexual nas escolas, ou a nossa live, nós vamos ficar só eu e você, ou vai vir 500 pessoas, porque já vai ter muita gente compartilhando, gente, gente, vocês acreditam, a mídia é contra a educação sexual nas escolas? Mas, assim, é, verdadeiramente eu sou contra a educação sexual nas escolas, com a proposta que é, verdadeiramente, a educação sexual. Quando você pensa em educação sexual, você pensa, é, não é, algumas, embora algumas pessoas digam assim, não, nós só vamos ensinar a criança, sobre, é, o tipo de toque, é, o que pode, o que não pode, quando, na verdade, a proposta de educação sexual, ela também traz, a questão da reprodução, porque vai ser falado, também, é, sobre a questão de gênero, isso é proposta, para a educação sexual, que veio com Marta Suplicy, dentro do projeto, é, de que foi apresentado para as universidades, que foi feito, inclusive, assim, laboratórios e tudo mais, foram feitos os projetos pilotos, e é, sobre isso, verdadeiramente, que é embasado ali, que é sustentado, a proposta de educação sexual, tá, então, isso é um fato. Mas, vamos imaginar, assim, que mesmo que a gente não fosse trabalhar, a questão de gênero, né, mas você vai trabalhar, a questão, de reprodução, é, e, para provar isso, eu tenho apresentado um material, é, de uma autora, que ela sugere um livro, para crianças, a partir de cinco anos, é, a partir de cinco anos, essa autora, que, inclusive, ela é bem conhecida no meio aí, como defensora da educação sexual nas escolas, e, esse livro, para crianças acima de cinco anos, ela fala sobre toda a relação sexual, tá, inclusive, apresentando ali, vários corpos nus, de homens, né, e mulheres, pessoas adultas, é, junto com crianças ali, no caso, para mostrar a diferença, e, não dá, daí ela fala sobre espermatozoide, óvulo, fecundação, e, barará, e, barará, barará, tudo isso para desmistificar e retirar a cegonha da jogada, eu não sou contra tirar a cegonha da jogada, porque eu não sou a favor de mentira, eu sou a favor de fantasia, respeito a fantasia da criança, não acredito, e falo isso no meu livro, que acreditar em cegonha, ou em papai noel, nunca foi nem impeditivo, e nem promoveu, ou facilita, nunca foi impeditivo, nem facilitador de abuso sexual, isso é fato, mas tá, ali ela fala da reprodução, do óvulo, e, de repente, ela fala ali, que o pênis é para encaixar na vagina, tá, eu vou falar com essa liberdade, porque é o que traz ali, o conteúdo, e nós, realmente, nós precisamos, é, quebrar mesmo, essa dificuldade que nós temos de falar, sobre partes íntimas e tudo mais, como adultos, sabe, como adultos, como pessoas coerentes, como pessoas, é, com a mente de Cristo, porque é o nosso corpo, é o corpo que o Senhor deu para nós, vocês jamais vão me ouvir falar, sobre essas coisas, de forma chula, ou brincando, não, tanto é que eu ensino para as crianças, se são partes íntimas, não é para ficar se xingando, não é para ficar rindo, para ficar, como eles dizem, zoando um com o outro, né, são íntimas, são suas, é para você proteger, né, mas tá, aí ela fala sobre, essas partes se encaixarem, e eu digo, opa, agora falou a linguagem da criança, por quê? Porque criança nessa faixa etária, ela está muito familiarizada, com essa linguagem dos encaixes, por quê? Porque na escola, ela está vendo ali, os brinquedos que se encaixam, os joguinhos que se encaixam, as pecinhas que se encaixam, então tudo aquilo que foi falado, espermatozoide, óvulo, barulam, barulam, a criança não vai lembrar, mas ela vai lembrar que pênis encaixa, imagina, porque é dessa forma, que a mente da criança trabalha, aí eu digo, não, porque a criança, ela não é assexuada, não é realmente, é verdade, mas a criança, verdadeiramente, que ela é preservada, que ela não é exposta, a algum tipo de abuso mesmo, porque abuso sexual não é só quando há ali o ato em si, quando há uma conjunção carnal, não, o abuso sexual pode ser visual, pode ser verbal, pode ser, esse tipo de interação também é abusiva, aí o que acontece, a criança, ela, embora estejam aí gritando, hoje em dia tem umas pessoas que elas de repente se tornaram mestra em sexualidade infantil do dia para a noite, não, porque a criança que não pergunta sobre sexo, ela é que está, olha, mãe, se a tua criança não tem curiosidade sobre sexo, então é preocupante, não, não é verdade, não é verdade, porque eu fui uma criança extremamente sexualizada, despertada pelo abuso sexual, despertada pelo abuso sexual, agora, eu acredito, piamente, eu quero ainda poder provar isso aí, nem que seja de uma forma empírica, porque na verdade, toda essa ciência que trabalha a questão, ela é empírica mesmo, então assim, fazer uma pesquisa, e a pessoa verdadeiramente dizer para mim, não, realmente, eu nunca fui, nunca sofri abuso sexual, como que era essa questão da sexualidade para você? Você tinha muita curiosidade, você perguntava, porque não é, conviver com crianças te dá essa liberdade, eu fui mãe social, além de ser mãe, eu fui mãe social, fui, sabe assim, tenho vários sobrinhos, então a gente vai percebendo, e verdadeiramente, crianças abusadas sexualmente, seja por exposição verbal, visual, elas têm uma sexualidade, elas sabem, o que é diferente, né, ah, mas Neide, você tem que entender que hoje, né, as nossas, pois é, mas o autor desse pensamento, não escreveu para as crianças de hoje, o autor desse pensamento, que muitos estão gritando aí, não, porque tem, porque o pai da psicanálise, né, falou, tá falado, só que o pai da psicanálise escreveu lá naquele tempo, mas quando as pessoas querem justificar, elas dizem, é, mas você tem que ver, que as crianças de hoje, elas têm uma sexualidade, pois é, mas o pai da psicanálise escreveu para as crianças, lá, ó, ó, então, de repente, tinha alguma coisa errada aí, né, que eu também esclareço um pouquinho mais o livro, agora veja bem, se você vai trabalhar com todo esse cuidado nas escolas, tá, então pensando que nós estamos caminhando aí, para ter essa liberdade, né, que hoje você sabe, você sabe que você vai para uma escola, onde você vai ter que trabalhar com crianças de pais homossexuais, e vai ter que fazer isso com todo respeito, e tem que fazer, tem que fazer, tem que respeitar, tá, aí é que eu quero ver, as pessoas que defendem esse tipo de educação sexual, como que você vai ensinar para uma criança, tá, toda aquela interação heterossexual, que é ego, mas você não pode esconder da criança, você tem que falar que o pênis, a vagina e tudo mais, tá, aí a criança que é filho de casais homossexuais, tá, principalmente se for homossexuais masculinos, chegar e perguntar assim, e como que os meus pais fazem? Aí eu gostaria de ouvir, desse educador, o que que ele vai explicar? Essa criança tem direito de saber, se a criança de pais hétero tem que saber, eu não acredito que tenha que saber, eu acho que é um tempo para cada coisa, e eu acredito inclusive, que precisa ser ensinado de acordo com a curiosidade da criança, só que daí vem outra pessoa e diz, não, se a criança não pergunta sobre sexo, então a criança está errada, a criança tem algum problema, não é verdade, não é verdade isso, né, agora, eu gostaria que essas pessoas pensassem, como eu vou responder, se eu acho tão natural, responder sobre isso, porque é muito simpático, a gente olhar, e hoje livro da rainha dos baixinhos, por exemplo, criança, arco-íris, mas trabalhar essas realidades da sexualidade, fora daquilo que Deus planejou, é que eu quero ver, essas pessoas trabalhando sem ferir, o melhor, quero ver não, espero não precisar ver, deixa eu me corrigir, não quero ver, não quero ver as nossas crianças, serem feridas ainda mais, com algo que elas não tem condições de assimilar, gente, com todo o respeito aos homossexuais, eu digo respeito no sentido assim, cada um escolhe sua vida, agora, não ferir a infância, com aquilo que a criança não está preparada, para ter que trabalhar, certo? E qual que é a forma, que você propõe, em contraponto a isso? Se nós não podemos falar dessa forma, o que você propõe, então, que seja tratado com as crianças? Olha, veja só, quando você trabalha, somente a prevenção, com os três pilares, que eu considero inegociáveis, e não sou só eu, gente, fiquei maravilhada, quando eu encontrei esses três pilares, num livro, que olha, eu menciono no meu livro também, obra de, dois mestres aí, nessa questão da prevenção, mas tá, veja só, esses três pilares, que já estavam no meu projeto, e eu não sabia que eles eram tão importantes mesmo. A criança precisa conhecer o seu corpo, principalmente as partes íntimas, quando eu digo principalmente, é porque nós estamos falando de prevenção, todas as partes do corpo estão igualmente importantes, mas agora eu estou falando de prevenção, então, as crianças precisam conhecer as partes íntimas, tá? Aí a controvérsia, tem gente que diz assim, que você não pode ensinar apelidos para as crianças, que tem que ensinar os nomes corretos, científicos, e eu digo, tá, e ela vai usar isso no dia a dia? Então, qual é a minha dica? E como que eu trabalho? A partir do que a criança conhece, e de aumentar o vocabulário da criança, então, quando ela diz assim, que ela conhece por pepeca, e a amiguinha chama de periquita, ela já sabe que, opa, pode ser pepeca ou periquita, mas como que o abusador chama? Ah, o abusador chama de florzinha, a outra criança já falou, então, ela já está aumentando o vocabulário, o que não pode faltar, é o nome correto. Então, a gente fecha, sempre perguntando assim, mas vocês sabem que existe também um nome correto, é como apelidos e nome correto, aí a gente espera que elas respondam, sempre respondem, se não as pequenas, as maiores, e daí as pequenas já vão aumentando o vocabulário. Primeiro pilar é esse. Segundo, tipos de toque, que nós chamamos de toque do sim, toque do não, porém, a gente amplia também para as interações, por exemplo, se alguém quiser mostrar para você, no celular, ou no computador, ou numa revista, por exemplo, pessoas adultas sem roupa, pode? Aí a gente pergunta, aí a gente já explica por que que não pode, porque quando essas pessoas fazem isso, elas querem fazer aquele outro toque, porque primeiro a gente só trabalha dos toques, tá? Ela quer fazer uma maldade, e a gente não precisa ficar ali repetindo, a gente não fica falando abuso sexual, ó, abuso sexual, não. Geralmente a gente fala isso na chegada, quando a gente pergunta, se elas sabem o que elas vão aprender ali, que elas vão aprender coisas importantes, pronto. Depois a gente chama isso de uma maldade contra a criança. aqui é uma experiência, né? O pessoal que está vendo aí, gente, essa parte do livro, tá? Tem aqui os recursos visuais que ela usa, né? Esse é o do chá de bonecas, é isso? Não, esse é o encontro de heróis, tanto é que você vai ver que tem um chá de bonecas, tem um xinho, vocês viram que tem um x e algumas gravuras, por quê? Porque é indicado para crianças maiores, mas não é indicado para crianças abaixo de 4 aninhos, então, a gente, eu coloquei um x ali, por quê? Porque daí eu apresentei uma outra proposta, por exemplo, vocês viram, ó, tá vendo aqui? Banner, esses banners eu coloquei um x, por quê? Porque o banner você trabalha muito bem o abstrato com crianças maiores, para os pequenos, agora sobe um pouquinho a imagem do livro, ó, tem um bonequinho que eles tocam, eles pegam na mão, para eles poderem perceber esta, para que eles possam assimilar melhor, então, ali naquele bonequinho é colocado carinhas vermelhas, para não pode, nas partes que não pode, as pessoas ficarem mexendo, né? Então, aí com as crianças pequenas nessa proposta, o coração do sentimento, o coração do sentimento, para as crianças maiores, é compreensível, para os menores, fica muito, muito vago, então, nós substituímos ali, também, pelas carinhas, né? E pelo boneco que a gente faz ali, a apresentação, né? Os três, os três pilares, então, eu falei sobre as partes íntimas, crianças precisam conhecer e reconhecer as partes íntimas, aí nós falamos sobre o tipo de toque, toque do sim, toque do não, ou pode e não pode, para as crianças menores, né? Porque sim e não, também fica vago para as crianças pequenas, né? Então, pode, pode mexer? Pode ficar mexendo? Pode ficar olhando? Então, a gente modifica um pouco aí, essa abordagem com as crianças menores de quatro anos, né? E o terceiro pilar é o adulto de confiança, que nós trabalhamos com essa nomenclatura para crianças maiores, né? A gente fala da adulto de confiança e daí eu digo assim, como você pode escolher o seu adulto de confiança? Porque veja só, eu já ouvi música e já ouvi pessoas fazendo a abordagem do tipo assim, você tem que contar para o seu pai, se alguém for mexer, você tem que contar para o seu pai. E como você trabalha isso num ambiente coletivo? Se aquela criança pode estar sendo abusada pelo pai, conta para a mãe. E se a mãe for conivente? Então, nós fazemos assim, olha que interessante, a gente diz para as crianças maiores, no caso, né? Que a gente fala do adulto de confiança. Mas quem é o adulto de confiança? Da Coralina, no caso, que é a nossa personagem da história, do chá de boneca, ou do Juninho, que é o super Juninho, que é um garoto que gosta de brincar de herói, no encontro de heróis. Então, a gente diz assim, que para a Coralina, o adulto de confiança dela, era a mamãe dela. Então, ela sempre contava tudo para a mamãe dela. Mas, nós temos amiguinhos que não moram com a mamãe. A gente vai abrindo assim, a gente não vai dizer assim, ó, nós temos amiguinhos que não pode confiar na mãe. Não, tem amiguinhos que moram com a avó, ou moram com a tia, e às vezes esse amiguinho não sabe para quem ele vai contar. Então, você precisa saber quem que é o seu adulto de confiança. Um adulto de confiança é assim, é aquela pessoa que vai fazer de tudo para te proteger. Então, quem será essa pessoa que se um dia você estiver em perigo, alguém quiser fazer uma maldade com você, você vai lembrar, eu preciso contar para o meu adulto de confiança, porque essa pessoa vai me proteger. Então, quem é? Aí nós fazemos um levantamento, a gente brinca assim, agora tipo uma entrevista. Quem é para você o seu adulto de confiança? Ó, pode ser uma pessoa, pode ser até duas pessoas. Aí às vezes eles perguntam, pode ser três? Pode, pode ser três, mas ó, o bom mesmo é você pensar em uma em primeiro lugar, aquela mais de confiança, depois duas e até três. Agora, tem que ser uma pessoa adulta, gente grande mesmo, daí quando elas falam assim, meu irmão, qual a idade do seu irmão? Ah, ele tem de tudo. Ah, então ele pode ser só adulto de confiança. Gente, é incrível quando você não ouve da criança, logo de mediar com meu pai e minha mãe. É triste, sabe? É triste, porque a gente gostaria que os adultos de confiança das nossas crianças fossem o pai, a mãe, se não a mãe. Então assim, é muito comum, minha tia, sabe? A professora. E houve um caso, inclusive, numa das situações aí que a gente estava fazendo, num chá de boneca, que a menina levantou a mão e falou assim, ninguém. Aí eu falei assim, mas como ninguém, minha querida? Ninguém. E ali eu já pude perceber, né? Como que a gente faz em uma situação como essa? Aí era uma paróquia que estava promovendo, né? Eu falei, será que a tia da catequese, de repente ela não seria uma pessoa que poderia ajudar você? O padre fulano, o padre estava lá, padre fulano, será que ele não poderia ser a pessoa que poderia te ajudar? Aí eu fui percebendo assim, o rostinho dela foi se animando, sabe? Sabe o que é você sentir alegria de entender que você está dando para uma criança um escape? Sabe? Aquilo para mim foi muito gratificante. Então, quando uma criança diz assim, eu não confio em ninguém, ô que perigo. Então a gente vai oferecendo ali umas possibilidades. Aí a gente trabalha também assim, será que a diretora, a diretora pode ser um adulto de confiança? Ah, a tia da salinha da igreja, ela pode ser um adulto de confiança? Será? Entende? Olha a forma como eu estou, eu não estou dizendo que ela é, mas ela pode ser, né? Porque nossas crianças precisam dessa referência. Agora, nesse período de pandemia, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, igrejas, igrejas, pelo amor de Deus, igrejas, paróquias, pelo amor de Deus, vamos nos preparar para o período, pós-pandêmico. Porque as escolas, não sei, primeiro que eu não sei se elas vão dar conta da demanda. E sem falar que as nossas crianças passam a maior parte do tempo. Ou é na escola, e o segundo lugar seria na igreja. Mas aí, vou deixar você, pode ir. São três pilares, então agora vão lembrar, né? Partes íntimas, tipo de toque e o adulto de confiança. Se não tiverem esses três pilares bem trabalhado, daí está fadado ao fracasso. E precisa eu falar sobre reprodução para falar desses três pilares? Preciso falar sobre espermatozoide, óvulo, preciso? Uma pessoa que está nos acompanhando aqui, que ela comentou uma preocupação dela. Sobre, Neide, eu tenho uma página infantil. Eu nunca pensei que posso estar oferecendo conteúdo para esses doentes. Por favor, me ajude a identificar se eu estou expondo demais minha filha. Que coisa louca. aí até, não sei o que você acha, eu posso pedir para quem sabe ela te mandar uma mensagem. Pode, pode sim. No seu direct do Instagram. Pode, pode sim. É importante isso, gente. Sim, muito importante, porque veja bem, eu sempre tive esse cuidado. Então, quando eu vou postar fotos, eu procuro ver, se não tem uma criança de sentadinha, de pernas abertas. Neste livro, até, eu sugiro para essa pessoa, depois, se puder adquirir, no Hora do Banho, eu comento, inclusive, sobre algo que aconteceu há muitos anos atrás, ainda quando eu estava muito imadura nessa questão da prevenção. Muitos anos atrás mesmo, sabe? Quando eu me deparei com o Pedobear. E na época, depois eu pensei assim, por que eu não salvei aquele vídeo? Mas eu poderia ter problemas, porque hoje não, hoje eu posso armazenar material que às vezes eu nem gostaria de ter que armazenar, mas preciso às vezes armazenar. E as pessoas que me conhecem vão poder entender que são materiais de estudo, de pesquisa e tudo mais. Mas naquela época, talvez eu pudesse ter problema. Era um vídeo, que eu explico nesse livro, inclusive, que é assim, era uma montagem, que esse personagem, o Pedobear, o urso pedófilo, o urso abusador. Eles pegavam, por exemplo, a imagem da criança descendo no escorregador. Não precisava estar muito exposta à criança, não. A criança descia, às vezes com a perninha aberta, ou às vezes com a perninha aberta aparecendo calcinha. Na chegada da criança, o urso, que era um meme, um boneco ali, uma animação, ele simulava um ato sexual com aquela criança. E isso em várias situações. Criança pulando na cama elástica, criança sentadinha chorando. Eu lembro que uma das cenas foi assim, que me marcou muito, porque a criança estava sentadinha com as perninhas abertas, assim, chorando. O urso vinha e simulava um ato sexual. Queridos, a coisa é tão terrível, tão terrível, que você vai encontrar muitas imagens. E essa semana, acho que essa semana passada, se não me engano, eu postei, não troque seu filho, até eu gostaria, de repente, de tornar isso uma campanha. Uma campanha. Não troque seu filho por likes. Por quê? Porque eu comecei, como eu falei agora, por alguns minutos atrás, eu comecei a fazer uma coleta mesmo desse material de ensaios fotográficos, de bebês, por exemplo, com o bumbumzinho virado, assim, às vezes aparecendo o rostinho, às vezes não, mas em ensaios fotográficos. Gente, aquilo vai para um catálogo de pedófilos. E eles, não só utilizam da maneira como está, como eles fazem montagens também para poder vender. Sabe por que isso? Porque Jesus falou que o amor ao dinheiro era a raiz do mal. Então, o que vale uma foto desta em sites de pedofilia, você não tem ideia. Sabe? Então, assim, precisa tomar cuidado. Faz um apanhado, beija lá, beijo na boca de criança. Criança beijando na boca de outra criança, mamães beijando na boca de criança e postando. Isso também estimula um pedófilo, porque é isso que eles fazem. Ah, Leide, mas eu dou um beijinho na boca da... Pois é, mas é cultural. Não é cultural. Primeiro que não é nossa cultura. Se fosse nossa cultura, a gente faria em qualquer lugar. Todo mundo faria, ou a maioria das pessoas faria. Não, não é nossa cultura. É uma cultura que hoje eu não entendo de onde que está vindo, que é uma necessidade de expor a beleza dos filhos. É claro, gente, eu sou mãe de marmanjo que eu chamo de... Que falo que é a coisa mais linda do mundo. Eu sei o que é isso. Mas, ah, eu não trocaria. Eu não trocaria meus filhos por like de jeito nenhum. Sabendo que uma pessoa doente, doente no sentido assim de alma podre, doente, adoecida, consegue ter desejos por aquela criança que você olha ali com tanto carinho. Precisa cuidar. Precisa cuidar mesmo. Além do livro, onde o pessoal pode buscar mais material, já caminhando aí para o nosso final, gostaria que você falasse o que o pessoal pode fazer, onde eles podem buscar o material, acompanhar a sua página. Parece que você tem alguma coisa no YouTube também, né? O pessoal pode acompanhar o trabalho da Neide, além também dessa live aqui. Então, veja só. A gente pode estar marcando aí, a gente não sabe como que vai ficar essa questão da pandemia, mas as capacitações presenciais, gente, elas são muito importantes, porque assim, são seis horas, três horas eu trabalho a toda essa questão do abuso, né? Toda essa temática do abuso, trabalhando o perfil de abusador, trabalhando o perfil de vítima, como eu falei, é que às vezes as pessoas dizem, não, não existe um perfil de abusador. Na verdade, a gente consegue traçar algumas coisas que nos ajudam sim, né? Ambiente e tudo mais. mas na segunda parte do treinamento são três horas só da metodologia, do porquê, por exemplo, que você usa o visual, o cuidado com o excesso de visual, por que que é importante, por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem simples. Algumas pessoas perguntam assim, Neide, eu vou fazer um chá de bonecas, mas eu não tenho bonecas, porque na proposta original a gente apresenta ali as bonecas dupla face, tá? Então, eu carregava bonecas de pano aí durante, carreguei durante anos nas viagens, né? Aí as pessoas dizem assim, mas Neide, eu não tenho como fazer. Bom, então, uma opção, faça de EVA, então boneca dupla face, por quê? Porque nós trabalhamos sentimentos e emoções. Ah, mas Neide, tem algum problema se cada criança trouxer a sua própria boneca? Qual que é o problema que você pode enfrentar? Primeiro, você pode ter que, de repente, ter uma criança, como já aconteceu em outros casos, né, que as pessoas me relatam, que ela não tem uma boneca pra levar, ela precisa levar emprestado, essa semana a pessoa me contou isso, tá? Então, a criança chega num evento onde ela precisa ser ministrada sobre prevenção de abusos, mas a cabecinha dela tá em outro lugar, por quê? Porque ela tá morrendo de vergonha. Um pouquinho de frustração, gente, não faz mal a ninguém, mas não nessa hora, que eu quero a atenção delas pra um assunto único, né? Outra coisa, pra quem trabalha em igreja, por exemplo, e se a criança chega com uma Monster High, qual que é o problema, Lidia? Ah, é papo pra outra live. Monstros vivos, mortos vivos, qual que é o problema, Lidia? Ah, nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de respeito pela vida, não, não tem problema nenhum. Eu só ando pra cima e pra baixo com uma bonequinha que é uma morta viva, mas não tem problema nenhum. Papo pra outra live? Papo pra outra live. Papo pra outra live. Aí a criança chega com aquela bonequinha toda faceira, e a boneca dela, gente, ela ama. Como que você vai falar? Qual que é a finalidade daquela boneca? Agora, quando eu trabalho com as bonecas da faca, nós fazemos aplicações ali sobre sentimento, tá? Então já começa, é tudo. Por quê? Por que que tem uma metodologia ali pautada? Porque eu só tenho duas horas pra trabalhar talvez por um ano e eu preciso aproveitar. Então, nada deve sair daquilo. Ah, Neide, mas eu fiz o teu projeto, mas eu não fiz bem do jeito que você... Bom, é claro que eu conto com a ajuda de Deus, você também deve ter contato com a ajuda de Deus, só que tem uma coisa. Quando você tem um método, né, e aquele método já foi provado eficácia, por que que você vai buscar outra coisa? Então, quando as pessoas pedem pra mim, por exemplo, assim, uma opinião ou uma ajuda, por exemplo, já ajudei pessoas que nunca fizeram capacitação comigo porque me telefonaram e disseram assim, Neide, olha, eu moro aqui no Pará, né, um dos casos, eu moro aqui no Pará e não tenho condições de trazer você, eu preciso fazer porque aqui... Gente, jamais vou me negar auxiliar, já fui dormir duas horas da manhã conversando com a irmã longe lá, dizendo, filha, faz assim, ó, então você faz assim, ah, mas eu não tenho isso, então você faz assim, ah, mas eu pensei em fazer, não, não, ó, é melhor isso, não, por quê? Porque se você fizer isso, vai acontecer isso, você vai perder aqui, entendeu? Foi a estratégia que Deus me deu e que tá sendo comprovado há quatro anos. Ai, Neide, mas acontece que agora eu teve uma tia que de repente ela trouxe uma metodologia, bom, eu posso responder pelo que eu tenho trabalhado sem, é, sem uma falsa modéstia, sabe? porque eu preciso verdadeiramente ficar escondida atrás da cruz do meu senhor porque foi ele que me deu sem ele eu não faço nada, né? Mas, eu posso dizer pra vocês, gente, quatro anos, aí é pouco, então soma mais quinze de estudo, aí a gente dá uma melhoradinha e ainda assim eu posso dizer pra vocês que eu tenho aprendido, eu sento pra ouvir, como eu já falei aqui, doutor Cazé, Camila Correia, sento pra ouvir outras pessoas, mesmo pessoas não renomadas, sento pra ouvir, né? Então, é isso. Que legal, que legal. Eu acho que até o pessoal tá comentando embaixo aqui que querem outra live com você, eu acho que vale a pena, com certeza vale a pena, e realmente essas informações são muito valiosas. Pra nós concluir, lembrei o que eu queria fechar aqui, eu falei que eu tive Covid, então às vezes eu fico esquecida, perguntaram, né, sobre como fazer isso aí, então assim, eu dou capacitação, mas com essa questão do período pandêmico, então a gente pode fazer o seguinte, essas capacitações dá pra gente fazer online, mas vamos imaginar o seguinte, que você realmente queira fazer chá de boneca, encontro de heróis, hora do banho, primeira coisa, adquira os meus livros, compre os livros, porque você já vai ter um bom conhecimento, aí você lê, e você diz assim, você me telefona, pode telefonar, pode mandar mensagem, o máximo que eu digo, gente, é assim, talvez eu não possa te responder agora, tá, porque tem gente que fala assim, eu não acredito que eu tô falando com você, eu me sinto até importante, eu falo, meu Deus, me livra de um dia não poder responder uma pessoa, Senhor, porque se eu não puder responder algumas pessoas que precisam, não sei o que vai acontecer de mim, é, porque eu durmo um pouco mesmo, eu durmo mais tarde, acordo mais cedo, faço isso com prazer, e, então o que que acontece, depois que você lê os livros, conhecer, tem material no YouTube, tem material no Facebook, e disser assim, não, eu vou fazer, primeiro, eu vou fazer na minha igreja, ou na minha escola, ver se você é uma professora, né, porque esse projeto é tão lindo que ele cabe dentro das escolas, ele cabe dentro das igrejas, ai, mas eu vi lá que um cartaz, lá tava escrito Jesus, fica tranquila, fica tranquila, que se a tua escola disser, só que eu vou falar um negócio pra vocês, não tive uma escola até hoje que falou pra mim que não podia, teve uma colega que ela enfrentou isso, teve uma escola que falou, olha, só que aqui você não pode falar de Jesus, só deixa eu contar um negocinho pra vocês que estão me ouvindo aqui que vocês não sabem, que é assim, sobre a questão da laicidade do Estado, você não pode falar de Jesus, tá, nada impede você falar de Deus, como assim, Neide? Papo pra outra live. Exatamente, eu acho que nós podemos fazer uma live só com práticas, né, de essas, essas, esse tutorial que você dá, é fantástico, é fantástico, e é por isso que eu falo, é por isso que eu falo, se nessa live vocês estão achando completo, o livro é fantástico, é fantástico, e assim, ele é um livro fácil de ler, é um livro fácil de ler, um livro com letras grandes, você vai lendo ele, vai pegando, pra quem gosta de estatística, tem os dados estatísticos, depois, gente, é fantástico, fantástico mesmo, incrível. Neide, muito obrigado, muito obrigado por essa participação, senhora, nós poderíamos, poderia ficar te ouvindo horas aqui, pela experiência que você tem, como você mesmo disse no início, como você disse no início, é uma pena que nós precisamos tratar desse assunto, né, é um assunto triste, é uma pena que precisa se combater esse tipo de coisa, mas, que bom que existem pessoas como você, é isso que nos dá esperança, sabe, é isso que nos faz com que nós tenhamos fé, de que Deus tem levantado pessoas com um propósito específico, pra ajudar outras pessoas. Na segunda-feira, na live, nós estávamos falando sobre assistência social, e a moça falou, quem salva uma criança, ela salva uma geração. Então, quando você trabalha numa criança, e até no adulto, conforme você falou, as consequências ficam pra vida adulta, quando você trabalha, quando você com o seu projeto, com o encontro de heróis, com o chá de bonecas, com os livros, você faz com que crianças sejam curadas, você está curando uma geração. Então, é uma pena que precisa de pessoas, mas que bom que existem essas pessoas, que bom que Deus tenha levantado pessoas pra dar esperança pra gente, e principalmente pras pessoas que precisam de cura. Muito obrigado, Neide, por ter esse projeto, e muito obrigado por participar com a gente. Olha só, deixa eu só falar uma coisa, essas perguntas, depois quando a gente fecha a live, ela some, né, essas perguntas. Então, assim, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no meu direct, tá? O meu WhatsApp também tá ali na minha página, tá? Como eu falei, fica tranquilo, o máximo que vai acontecer, eu não respondo na hora, mas pode mandar as perguntas pra mim, fiquem tranquilos, e eu quero agradecer. Tem muita coisa mesmo que a gente poderia falar em outros momentos, como, por exemplo, o que você faz, pra quem você denuncia, caso que você tenha uma desconfiança, uma suspeita, né, de uma criança sendo abusada, mas a gente vai conversando, e podem mesmo me mandar as perguntas que na medida do possível eu vou estar respondendo. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, obrigado mesmo, e vamos conversar, porque tem assunto pra muita coisa, muita live, e muito obrigado mesmo por passar a sua experiência, e tenho certeza, passar a esperança, e também passar os cuidados pra muitos pais, assim como eu, também, que vão começar a observar com outros olhos também essa minha relação e esse cuidado com a minha filha, né. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Neide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.